O técnico Eduardo Cudê desembarca em BH. Para saber todos os detalhes, curta o vídeo e fique até o final. E também não se esqueça de se inscrever no canal Rapidinhas do Galo, ative o sininho das notificações e fique por dentro de tudo o que acontece no Galo de maneira rápida e direta. O técnico Eduardo Cudê desembarcou em Confins por volta das 20 horas do dia 28 de novembro. Seu primeiro compromisso será com Rodrigo Caetano, diretor de futebol, e com o gerente de futebol, Vitor. A pauta da reunião será a apresentação da cidade do Galo e discussões sobre a formação do novo elenco. Logo em seguida, o argentino se reunirá com o presidente Sérgio Coelho e o colegiado dos quatro R's. O encontro entre a diretoria, os mecenas e o novo técnico tratará da situação financeira do Galo, que é complicada. Porém, Cudê vê a necessidade de investimento em jogadores. Os investimentos devem ser pontuais. E a prioridade será a zaga, já que o Krasnodar da Rússia solicitou a volta de Júnior Alonso, o primeiro desfalque para Cudê. Também será detalhado a concepção e a formação da SAF do clube, pois a depender da agilidade da implantação da mesma, os investimentos podem mudar e ser mais altos. Se inscreva no canal e curta o vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!